Uma coisa que eu gosto muito nos Dark Souls e nos jogos da FromSoftware é que eles tem alguns detalhezinhos que são colocados dentro do jogo que mesmo depois de anos jogando, eu me deparo com alguns que eu nem sequer sabia isso que as vezes a comunidade comenta e algo que as vezes até já é um pouco velho, mas que a informação não chegou e hoje eu quero falar disso, de 10 coisinhas aí, descobertas e segredos, detalhes dentro dos jogos Souls que você talvez não sabia então antes de mais nada, clique aí na descrição pra você participar ali pra concorrer o Play 5 bonitinho e deixe seu like, se inscreva aí no canal e vem comigo pro vídeo bem, vamos começar aqui com o que me deu origem aí a esse vídeo, né? porque um amigo meu chegou e falou, como é que eu faço pra dar cabeçada no Demon's Souls? e você deve estar se perguntando, mano, cabeçada no Demon's Souls? é o Zidane, é possível? e cara, sim, isso é uma coisa meio que exclusiva do Demon's Souls no 1 você até pode dar cabeçada, mas é só utilizando quando você tá com aquele negócio de inseto, né? aquela praga do inseto mas é possível você dar cabeçada no Movie 7 do Demon's Souls e isso é bem legal porque eu vi que muita gente não conhecia isso se você não equipar nenhuma arma na sua mão eu acredito também que com alguns tipos específicos de arma isso também funcione mas se você for dar o chute, né? que apertar pra frente e R1 ao mesmo tempo sem nenhuma arma equipada na mão o seu personagem ele simplesmente vai dar uma cabeçada pois é, se você não sabia, agora você tá sabendo muitos usam isso ali pra pegar o anel do King Doran, por exemplo é uma estratégia então foi assim que muitos acabaram descobrindo que isso é possível mas se você não sabia, pois é realmente dá pra você fazer isso, o que é muito curioso os golems de Dark Souls eles têm uma peculiaridade porque existem duas quests a primeira que é pra você ir pra DLC do Artória do Abismo onde você tem que liberar a Princesa de Olazir que tá dentro de um golem e também a quest do Sigvard onde você tem que liberar a Siglinde que também está dentro de um golem mas ali, né, na época ou na euforia de derrotar o golem é muito difícil você perceber mas você consegue ver que esses NPCs eles estão de fato dentro do golem dá pra você ver certinho eles ali em imagens ou se você tentar parar pra observar você vai conseguir ver que esses NPCs estão ali dentro no molde perfeito o jogo mostra isso pra você mas é algo que passa muito desapercebido de fato e eu, por exemplo, só fui ver isso muito tempo depois mas eles estão lá estão presos dentro do golem então eles não são soltos magicamente quando você derrota os golems eles estão ali uma coisa muito legal é que os Dark Souls eles têm uma interação online isso daí todo mundo sabe às vezes você tá andando você vê um espirituzinho de um outro player as mensagens mas no Dark Souls 1 existe uma coisa muito legal quando você tá jogando você já ouviu sinos tocar? pois é, se algum sino toca às vezes você tá andando no jogo e você ouve o barulho de um sino tocando você já se perguntou o que é isso e na verdade isso é simplesmente um elemento do online quando algum jogador tocou o sino no seu mundo ali, por exemplo nas gárgulas você vai conseguir ouvir o sino tocando no seu mundo então toda vez que tu for jogar o Dark Souls 1 e você ouvir o barulho de sino ao fundo saiba que isso é um outro jogador que acabou de derrotar as gárgulas e tá tocando ali o seu primeiro sino no jogo isso é maravilhoso quando você descobre isso você tem uma outra visão desses sons de fundo e isso é muito legal de ver as armaduras de Dark Souls elas existem duas versões quer dizer, é quase isso pois é, se você tem uma armadura uma roupa não são todas mas se você tem, por exemplo roupas de tecido no jogo e você tá utilizando ela sem luvas ela vai ficar de um jeito mas se você equipar uma luva que seja, por exemplo, de outro set o jogo vai automaticamente dobrar a manga dessas roupas e isso é incrivelmente da hora eu nunca tinha notado isso eu fui ver depois de uma pessoa comentar isso na internet eu falei, cara eu fui testar e falei, mano não é que é verdade mesmo é um detalhezinho muito simples ali que a gente não nota na roupa do nosso personagem mas que sim o jogo automaticamente dobra a manga então tem um molde da roupa no personagem com as mangas e tem outro molde com as mangas dobradas e é uma pequena atenção ao detalhe que eu achei muito legal muitos não notam isso porque muitas das vezes não jogam o New Game Plus mas no Dark Souls 2 a gente tem aquele boyzinho que é a Freja que acontece uma coisa diferente no New Game Plus talvez muitos já tenham visto mas não sabem também que é algo exclusivo do New Game Plus às vezes só acham que aconteceu mas que durante um momento ali da fase a Duke de Air Freja que é um boy que a gente enfrenta ela aparece subindo do abismo isso acontece ali no New Game Plus e você pode sim causar dano ela tem barra de boy HP mas já fizeram testes não é possível derrotar ela aqui se você derrotar ela aqui ela vai aparecer na arena o dano que você causar nela vai ser transferido mas ele tem um cap de 50% então se você derrotar a Freja aqui nesse encontro se você estiver muito forte ela vai aparecer na arena com 50% da vida mas já é uma ajuda interessante esse dano realmente ser transferido para boss fight e o jogo memorizar tudo isso uma coisa que eu gosto de fazer muito no Dark Souls e que é uma coisa muito útil depois que você se acostuma com o jogo Souls eu acho que é algo que vira rotina dos jogadores é você andar em locais que você ou não sabe onde está os inimigos ou que você vai virar uma esquina você clicar no botão de travar a mira isso porque se tiver algum inimigo escondido ou algum inimigo que parece que não é inimigo você vê algo caído no chão você acha que é só um detalhe do cenário e é um inimigo que vai levantar você já aperta porque a mira vai travar e você vai identificar que aquele inimigo está ali mas o Dark Souls 2 ele é ligeiro nisso isso porque se você está em áreas muito escuras como você tem áreas do No Man's War por exemplo este Locom ele tem o range limitado pois é então se você estiver meio de longe e você não estiver principalmente vendo os bichos geralmente ele não vai travar a mira isso daí é uma técnica que eles utilizaram para justamente você não fazer isso em áreas escuras nas áreas escuras você sai clicando para ver onde estão os bichos onde você não está enxergando e já ficar esperto o jogo pensou nisso e realmente ele reduz ali o alcance do seu Locke de Mira isso é bem curioso nós temos o tomo da Aquilana no Dark Souls 3 mas você já parou para observar o ícone dele? se você for ver ele é um livro amarrado em tipo os fiapos de roupa pedaços de roupa mas vocês lembram da Aquilana? Bem, a Aquilana utiliza esse set aí se você for ver não é mera coincidência esse tomo foi amarrado utilizando ali partes da roupa dessa personagem da armadura dela neste livro é um pequeno detalhe mas muito legal outra coisa também no Dark Souls 3 está em torno do Crystal Sage do Sábio de Cristal e aqui vão duas coisas a primeira é que ele possui um agarrão que é um tanto raro eu por exemplo nunca fui agarrado pelo Crystal Sage lá ele mas por exemplo existe sim um golpe que ele perfura seu personagem ele agarra e te joga para longe eu vi muita gente falar que jogou 400, 500 horas de Dark Souls 3 e nunca aconteceu isso e nem sabia que era possível se aconteceu com você deixa aqui nos comentários só que tem um plus aqui é que um cara pegou o áudio do Crystal Sage e ele inverteu ele colocou invertido igual o CD da Xuxa mesmo e você consegue ouvir que o Crystal Sage fala release me now libere-me agora e isso aparentemente está um pouco a ver com a história da lore dele dele ser controlado e tal ele quer ser liberado ali mas isso pode ser talvez uma coincidência afinal de contas o jogo ele foi feito em japonês então eu não sei se eles fariam isso com o áudio em inglês de inverter ele não sei por isso que é um pouco conspiratório isso aqui mas né é interessante no mínimo ver essa inversão de áudio e você ouvir quase que claramente ele falando release me now e em Dark Souls 3 também é muito legal ver como eles já planejavam a DLC do jogo antes mesmo dele sair isso porque você está ligado na capa que está ali o personagem o Soul of Cinder ali na capa do Dark Souls 3 mas esse fundo aí você sabe de onde que é? pois é da arena do Gael que foi aparecer na segunda DLC na Ringed City e é exatamente o mesmo local que o nosso personagem está você consegue observar ali no fundo as exatas mesmas construções que estão na capa do jogo é bem legal e eu não sei se o Miyazaki é gênio igual o Oda e já estava tudo previsto ou se eles falam opa vamos utilizar isso aqui e vamos fazer o fundo do Gael e todo mundo vai achar que nós é gênio também tem esse ponto mas o fato é que muitos não notam mas ele é de fato a arena do Gael da DLC Ringed City e por último nós temos um aqui de Outer Ring que eu não lembro se eu já trouxe isso em vídeos de detalhes de Outer Ring eu já falei de muitos detalhes só que recentemente eu vi muitas pessoas comentando sobre isso tipo espantadas que não era possível fazer isso mas existem tochas diferentes no Outer Ring e uma delas são as tochas das feras e como o próprio diz a descrição ela serve para espantar feras então aqueles cachorrão de Kaelide que te ataca chato pra caramba ele vai ficar ali acuado quando você estiver com a tocha lobos também cachorros qualquer tipo que possa ser enquadrado como feras você pode testar essa tocha que ele não vai te atacar é realmente um repelente pra isso então é muito curioso porque poucos sabiam disso eu descobri isso acho que não foi tanto tempo jogando o game então pra mim acabou parecendo meio óbvio mas eu fiquei bem curioso que muita gente não sabia deixa aí pra eu saber também se você descobriu por esse vídeo esse detalhe mas é isso meus queridos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo no Popovs até a próxima e tchau tchau tchau